Seja bem-vindo ao VX 2024 A nossa obsessão é transformar o camarão numa solução completa para o food service Afinal de contas, todo mundo merece comer camarão, não é não? O mais importante é a gente deixar um grande legado E se a gente fizer isso muito bem feito, a gente vai ser premiado no final Mas nunca o dinheiro pode estar na frente O que tem que estar na frente é aquilo que a gente quer deixar E como a gente quer ser lembrado Esse ano a gente conseguiu finalmente trazer todo mundo É um motivo de muito orgulho Pra mim foi muito gratificante, né? Prova que você tem que manter a consistência Você tem que manter a resiliência E tudo chega no momento certo É muito bacana ver que a marca se preocupa em buscar por parceiros Que tem os mesmos princípios e valores E a mesma fome de crescimento Pra conhecer a história da vila Entender os propósitos pra 2024 Conhecer um pouquinho aí também da Potiporã A experiência aí do Cristiano Maia Tá sendo incrível Sensacional! Tô impressionadíssima com a energia das pessoas E com uma empresa tão jovem Já tão bem direcionada em termos de propósito, valores, crenças Então eu achei... Deu pra ver bem a cultura da empresa Foi bem gratificante receber esse prêmio Meu filho veio andando aí, foi bem lindo, bem legal Você tá dando um prêmio pro cara do ano, cara Vai no chão, 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 vai Jovem Pan, Jovem Pan